Música Salve, salve galera, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo paraquedismo com o Ricardo que está aqui. Fala aí Ricardo! E aí, tudo bem Ricardo? Preparado aí para o salto? Mais ou menos, primeira vez, e a ideia foi sua de colocar nessa roubada, mais ou menos. Vamos lá para cima, isso aí brother, me viu na sua frente, sorria, vocês podem fazer, beleza? Vamos lá, valeu, nós estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos lá para cima, beleza? Vamos lá para cima, valeu tio Cris. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem. E aí, tudo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL